Neste vídeo, nós vamos fazer este crópede ou blusinha, como vocês prefiram chamar. Lindíssimo! Feito de squares pentagonais, ou seja, squares de cinco lados, e que formam essa peça maravilhosa. Aqui é a frente, utilizei uma, duas, três, quatro cores, as costas, olha que lindo, super verão, bem fresquinho. Você pode montar aí vários looks, que vai ficar lindíssimo. Para essa peça, eu utilizei o fio Bela, da Fios Pinguim, que é um fio 100% algodão, super macio, gostoso de trabalhar. Utilizei quatro cores e um novelo de cada cor, mas sobrou bastante fio ainda para você fazer outras peças. Tesoura, fita métrica, agulha de tapeçaria, e utilizei duas numerações de agulha, agulha 3,5 e agulha 3. Então, esses são os nossos materiais, para que a gente consiga confeccionar essa peça, esse crópede maravilhoso, que eu fiz especialmente para Fios Pinguim. Anel mágico, e dentro desse anel, nós vamos fazer cinco bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha. Um bloquinho, dois, três. Quatro. E cinco. Vou fechar o meu anel. E aqui, para eu fechar esse anel mágico, eu vou fazer um meio ponto alto, para unir aqui. Porque daí, a minha agulha já para no lugar que eu preciso que ela esteja. Aqui, eu vou subir três correntinhas, primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Vou colocar aqui duas correntinhas. E no mesmo lugar, mais três pontos altos, formando aqui um leque. Uma correntinha de separação. Então, no próximo espaço, eu vou fazer novamente um leque. Nessa carreira, em todos os espaços, nós vamos fazer um leque, criando assim, cinco cantos. Para a gente poder formar o nosso square pentágono, ou seja, de cinco lados. Então, olha. Em cada espacinho dos bloquinhos de três pontos altos da carreira anterior, eu fiz aqui um leque, criando assim, cinco cantos. Terminei, corto o meu fio e arremato. Vou fazer cinco squares pentagonal. Um, dois, três, quatro, cinco. Para eu conseguir montar o meu cropped. Posso usar as cores que eu quiser, alternar as cores de acordo como eu quiser. Sempre em cima de leque, vai ser leque. E nos demais espaços, bloquinhos de três pontos altos. Olha só. Então, são cinco squares iguais para a gente montar a nossa peça, tá? No meu aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete voltas. Mas, você vai fazer quantas voltas for necessário, de acordo com a tua medida. O importante é que, na hora de montar, nós vamos usar dois squares para frente. O importante é você saber que, daqui até aqui, tem que dar a sua medida da tua frente. Ou seja, nós vamos usar dois squares para montar a frente e três squares para montar as costas, tá? Então, se você tem aí, por exemplo, 90 de busto, você tem que ter 45 de frente e 45 de costas. Então, aqui, daqui até aqui, você tem que ter os 45, tá? Isso que é o importante. Então, as costas vão ser dois squares. E a frente, as costas vão ser três squares. E a frente serão dois squares, tá? Nas costas, nós vamos colocar assim, três. As costas do nosso trabalho vão ser três squares. E a frente serão dois squares. Então, agora, a gente já vai montar a parte das costas primeiro. Eu já fiz a união aqui, ó, com ponto baixo, pelo lado certo, pelo lado correto, porque eu quero que fique esse detalhe. Peguei uma outra cor, né? Pra poder trabalhar aqui essa união. E agora, fiz aqui com ponto baixo, né? Como eu acabei de dizer. E agora, eu vou pegar esse outro square aqui, ó. E vou costurar aqui também. Aqui, você pode colocar um marcador, se você quiser. Aqui, nós vamos trabalhar essa costura com ponto baixo aqui. E depois, aqui, ó. Então, vai ficar assim a parte das costas. Com três squares aqui. Na parte das costas. Tipo estilo nadador. Olha só como que ficou, então. Uni os dois aqui, ó. Os dois da frente aqui. E também, tá unido aqui os três das costas. Aqui, tá pro lado avesso. Fiz uma carreirinha de ponto alto em cada lateral aqui. Pra daí, a gente poder fechar. Olha só. Fechei também com ponto baixo pro lado direito, tá? Então, fiz uma carreirinha de ponto alto aqui. Uma carreirinha de ponto alto aqui. E fechei com ponto baixo. A mesma coisa, eu vou fazer aqui, ó. Então, aqui na outra lateral. Então, aqui, eu vou fazer uma carreirinha de ponto alto. Aqui, também, vou fazer uma carreirinha de ponto alto. E daí, eu vou costurar com ponto baixo pro lado direito. Pra ficar nervurinha aqui como detalhe. E assim, a gente consegue fazer a montagem aí do corpo da nossa peça, né? Então, aí, já fica a montagem. Em seguida, nós vamos trabalhar a parte da barra, a parte das alças. E depois, os acabamentos aqui ao redor de toda a cava e também da alça da nossa peça. Então, aqui, já costurei as duas laterais, ó. E agora, eu prendi o meu fio na agulha e tô fazendo uma carreirinha de ponto baixo ao redor aqui, tá? Prendi o fio aqui, ó, em algum ponto. Coloquei aqui atrás. E tô puxando um pontinho alto pra cada pontinho de base. E vou fazer toda a volta. E depois, eu vou trabalhar algumas carreiras com ponto em relevo, tá? Mas daí, eu venho mostrar pra vocês. Feito aqui, ó, toda a carreirinha de pontos altos. Agora, eu vou começar a trabalhar pontos altos em relevo. E vamos fazer aí, mais aproximadamente, uns três dedos. Uma faixa aqui, né? Como acabamento, tá? Então, como que eu vou trabalhar aqui, ó? O primeiro ponto, eu já posso pegar ele aqui por trás. Já puxo aqui. E já vou fazer o meu primeiro ponto alto. Em seguida, pego no próximo, ao contrário. É aquele ponto barra. Depois, pela frente. Em seguida, por trás. E assim, eu vou intercalando um de cada. Na próxima carreira, eu repito. Onde eu peguei pela frente, eu continuo pegando pela frente. Onde eu peguei por trás, eu continuo pegando por trás. E vou fazer quantas carreiras eu quiser. Até ficar aí, uma barra de aproximadamente uns três dedos aqui. Ou mais, ou menos, daí pode ser de acordo com a tua preferência também, tá? E isso vai dar uma sustentação aqui e um acabamento bem legal. Olha só, já fiz aqui, ó, dois dedos de barra. Vou fazer ainda mais um pouquinho. Mais uma vez, vou salientar que vocês podem fazer a largura que vocês querem essa parte aqui, tá? Vai provando e veja como vai ficando aí. Olha lá, que coisa mais linda que tá ficando. Então, aqui, ó, fiz aqui, ó, dois dedos. Ainda vou fazer mais um pouquinho, tá? E daí, em seguida, esse mesmo trabalho que a gente fez aqui, de ponto em relevo, né? Nós vamos fazer em toda essa parte aqui da cava. Aqui, nós vamos fazer pontinho baixo. Uma faixa também larga, mas só de pontinho baixo. E aqui em cima, uma carreirinha só de pontinho baixo de acabamento. Então, antes de eu fazer essa barra aqui ao redor, eu vou primeiro trabalhar os pontinhos baixos aqui, tá? Então, com a mesma cor, né? Eu vou amarrar o fio na agulha, vou prender aqui no cantinho, ó, e vou começar a colocar um pontinho baixo pra cada ponto. Cheguei aqui, volto. Posso fazer quantas eu quiser, tá? Eu vou fazer bastantinho, eu quero bem largo, assim, pra ficar um detalhe bem legal aqui. Vou fazer uns dois dedos aqui também, tá bom? De ponto baixo, tudo ponto baixo. Aí, depois, sim, eu vou trabalhar aqui ao redor esse ponto barra. Olha só, barradinho pronto, ó. Três dedos de barrado, com pontos em relevo. Um por frente, um por trás. Um por frente, um por trás. Sempre, não muda nada, de forma circular. Em seguida, corta, arremata o fio. Prendi o fio aqui em cima, e com uma agulha um pouquinho menor do que a que eu trabalhei aqui. No caso, a número três, eu peguei. Pra trabalhar essas carreirinhas aqui de pontos baixos. Fazendo, então, esse acabamento. Lembrando que você pode fazer quantas carreiras você quiser aqui, tá? Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras aqui, ó. Deu aproximadamente dois dedos. Então, ficou um barrado aqui também, de acabamento. Agora, nós precisamos criar as alças. De que forma a gente vai fazer isso? Com a mesma agulha que eu trabalhei, né? Eu vou prender o meu fio na agulha. Vou prender aqui no cantinho. E vou fazer um cordão de correntinha. E vou ligar esse cordão aqui do outro lado. Esse cordão, você precisa medir, colocar em você a peça. Pra você ver quanto que você vai ter que fazer de cordão. Não tem uma medida exata, porque cada pessoa tem uma medida, né? Que liga um lado ao outro. Até porque, aqui também, você vai fazer a quantidade de carreiras que você quiser. Então, isso também vai influenciar aqui na quantidade de correntes pra essa alça. Então, você vai fazer... Vai prender o fio aqui. Vai fazer correntinha, correntinha. E prende até aqui do outro lado. A mesma coisa aqui. Prende o fio aqui. Correntinha, correntinha. E prende aqui na ponta do outro lado. Feito isso, corta o fio. Já tá criada a base da alça. Aí, nós vamos amarrar o fio aqui do ladinho. E vamos começar a trabalhar isso aqui, ó. De forma circular. Do mesmo jeito que a gente fez essa barra. Primeiro, você vai puxar uma carreira de pontos altos. E depois, vai começar a trabalhar o ponto em relevo. Um por frente, um por trás. Um por frente, um por trás. Na largura que você quiser. Pode ser três dedos, igual foi feito aqui. Ou pode ser dois dedos. Aí, você vai ver se você gosta da peça mais aberta, mais fechada. Tá? Aí, fica a teu critério. Então, aqui, daí, nós vamos trabalhar, então, de forma circular. Eu vou começar e vou mostrando pra vocês. Olha só, esse lado aqui, ó. Já tá pronto. Quero mostrar pra vocês, então, como que ficou, ó. Tá vendo? E aqui, olha aqui, ó. Tá com o cordão de correntes que eu falei pra vocês, ó. A gente faz um cordão de correntes ligando aqui até aqui. Corta o fio e agora eu vou prender o fio aqui embaixo. Vou puxar uma carreira de ponto alto. E depois, os pontos em relevo, igual nós fizemos aqui embaixo. Tá? Então, aqui, já está pronto, ó. Toda a partezinha da alça, mais o acabamento aqui, né, da cava. Olha que graça que ficou. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Pra finalizar, passei uma carreirinha de ponto baixo aqui, ó. Por dentro aqui das alças e do decote pra fazer um acabamento. Fiz essa carreirinha aqui com a agulha número três. Pra ficar bem ajustadinho, bem certinho, sem nenhum defeitinho, nenhuma parte embabadada, né? Então, a agulha menor serve pra fazer esses acabamentos e deixar a peça perfeita. Então, projeto finalizado. Crope de Berta. Lindo, com essas cores maravilhosas do fio Bela. A cara do verão. Então, aproveita aí, já faz o seu. E me marca, me mostra que eu quero ver o seu trabalho. E arrasa aí no verão.